Eles estão nas ruas, com suas razões, com suas explicações. Eles dormem na escuridão e são guardados por anjos. Eles estão no frio ou no calor, porque a única luz da noite é a lua. São banhados pelas estrelas e nos seus clamores nos apresentam a chance do amor. Sem identidade, pessoas que são fantasmas sociais. Às vezes julgamos, às vezes o nosso lado escuro nos faz pensar na pior alternativa. É difícil entender, mas acho que essa não é a nossa parte. Nossa parte é demonstrar o amor, demonstrar um caminho e acreditar. Quando crianças são submetidas nas mesmas dores, é um corte profundo. A ferida parece não fechar. E assistir uma infância assim dói profundamente. Tudo o que fazemos parece ser tão pouco, mas cada estrela no mar é uma vida. Talvez esses minutos de amor, talvez essas memórias, permanecerão para sempre. Talvez esse dia será o dia mais bonito em suas memórias. Somos pequenos, diante de tantos desafios. É uma mistura de felicidade e tristeza no mesmo gole. É assistir a derrota do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta da esperança. Bem distante. E assistir a derrota do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a porta do humano e ao mesmo tempo visualizar distante a